Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões de julho de 2024 com o Pseudo Arém ou com o título não oficial que a CR não colocou, que era o quê? É Arém de Mentirinha. Pô, esse título é muito bom, cara! Esse título é muito bom, eles colocaram na abertura em algum momento aqui. Foi na transição de bloco. Foi na transição de bloco. Eu vou tentar achar essa transição. Mas, cara, aqui a gente tem Saori Hayami, a dubladora da protagonista, que eu esqueci o nome. Karina Nakura. Isso. E o dublador do Bakugou, o Noburiko Okamoto. Isso! Obrigado! Eu sempre esqueci o nome dele. Que é basicamente eles interagindo. Eles fazem parte do clube de teatro. Ela gosta muito de atuar. Ela é boa, pelo menos dizem que ela é boa atuando. E ela começou uma amizade com ele e ela fica brincando de ficar fazendo vários papéis, né? Fazendo várias personalidades pra ele. E assim vai a de infinito. E a gente pode já tirar o primeiro elefante branco da sala que... Esse anime não tem produção. Esse anime não tem direção. Esse anime não tem. Ele não tem. Mas ele tem o povo, Rafa? Cara, tem. Porque, vamos lá. Tem, mas... Vamos lá, com os asteriscos. Diferente, por exemplo, de Sala de Volta, temporada passada, que ele tem o povo porque ele era mais joeiro. E ele se adorava se permitir na simplicidade. Ele também meio que tem na sua essência. Porque esse é um mangá com capítulos bem curtos. Que é cinco páginas, no máximo. E ele começou a ser lançado no Twitter do autor. É, ele é tipo o Senpai, Gauzai. Que ele era lançado no Twitter do autor primeiro, como uma forma independente. E depois ganhou uma serialização. Ah, legal. Ou seja, a forma como ele funciona, e você percebe isso até nas próprias sketches. Esquetes, ele ser uma historinha bobinha curta. Que é apenas, eu não sei como é o termo em português. Eu sei em inglês que é heartwarming. Que é só pra aquecer o coração. Só pra você ler e achar, ah, que fofo. Ah, tá, tá, tá. E esse ele grita muito isso. Porque a dinâmica de personagem, a própria estrutura de sketches. Tudo funciona desta forma. É sempre uma interação boba e fofa entre os personagens. De uma princípio que até não faz muito sentido. Tipo, ah, ele quer ter um arém. Ah, a menina gosta dele. Então ela vai ser o arém dele. Somente ela. É bobo. É tonto. Mas é algo gostoso de você ver com o passar do tempo. Só que assim. Eu entendo isso no mangá. E até dentro do anime eu consigo ver isso. No anime isso já é mais complicado. Porque, primeiro, esse anime ser de duração normal é um crime. Cara, 20 minutos dessa dinâmica, que é muito simplória. É muito... Ela é eficiente até esse ponto, mas ela é muito simples. Ela não tem carne. Ela não agrega. Metade da sketch, elas tendem a ser do mesmo ritmo. Então elas tendem a ser repetitivas. Você fazer isso em 20 minutos não dá. Ela tinha que ser, no máximo, uns 10, com umas 3 sketches. Só pra fazer essa dinâmica agradável de personagens. E ponto. Ser 20 minutos já queima muito ele. Porque, vai, vamos pro segundo ponto. Ponto. A produção é claramente um anime curto. Porque tem muitos momentos onde falta. Movimentação. O carácter design, principalmente, buga. Que é só o cachorro. É muito inconstante. Então, esse é o tipo de anime, inclusive, ó. O título aí, que é bom. É um bom título. É um bom título. É um bom título traduzido. Mas, assim, esse é o tipo de anime que eu sinto até pena de estar falando normal. Porque ele não quer ser mais que um simples história curta. Só pra você passar o tempo e falar, olha que fofo. Só que, no cenário que ele se coloca, de anime, de duração normal. Comédia romântica mais padrão. É difícil eu começar a levantar os pontos positivos dele. Porque, por ser o tempo de duração normal e por conta da baixa produção. Os pontos negativos acabam gritando mais. É a produção. É a dinâmica. É um anime que é complicado, sinceramente. Do tempo todo, tudo que eu tava pensando é... Ai, cara, esse anime é complicado. E não é porque ele é complexo. Exato. É só porque ele se botou num ponto que ele, sinceramente, não precisava. Sim. Sim. Eu entendo que é uma staff mais amena, né? Mais simples. Não ia ter... O diretor mesmo, se não me engano, ele só fez anime curto. Pois é, cara. Eu entendo isso. Mas você percebe que dava pra ser mais. Quem dera se todos os animes de comédia romântica. E que fosse só um Slice of Life, um Slow Life. Ou uma comédia rapidinha, bobinha. Tivesse uma produção da Dalgacobo, como a gente viu com o anime da russa. Porra, seria maravilhoso. Porque aí você conseguiria aproveitar a essência da obra. Porque você teria uma produção. Esse anime não tem. E aí você tem que ficar catando migalha pra ver o que sobrou pra ele. Porque a dinâmica de personagem não é necessariamente ruim. Só que ela é muito reduzida. Porque o material é uma história reduzida. Você pega os dubladores e estão fazendo um bom trabalho. Você pega toda a montagem em cima disso. De direção, de storyboard, de coloração, de character design. Não existe. Ou é muito simplória. Porque é um projeto simples. Você falou, mas, cara, quanto mais eu olho... A coloração é o que é mais consistente nessa produção. Porque é sempre essa mesma coloração quente, só que ao mesmo tempo meio opaca. Tipo, é uma coloração mais única pra eles. Mas não quer dizer nada. Porque a produção não sabe utilizar. Pois é. Pô, esse anime... Vou até usar as analisias de comida do Thunder. Ele é como se fosse um aperitivo de festa. Pô, de vez em quando comer um é gostoso. Você vai comer isso no almoço? Você vai comer isso no almoço e janta? Eu acho que já é um pouquinho demais, né, paizão? Olha, tem umas coxinhas que é tão boa que dá pra jantar a coxinha, cara. Mas assim, vai te fazer bem? Ah, e o problema... Vai ver o exame de turma depois, né, paizão? Ah, entendi. Mas assim, é um anime que... Ele se sabota no próprio cenário que ele quer entrar. Que ele não precisava. Ah, ele é migalha. Sim, ele quer ser migalha. É até injusto comparar com o anime da russa. Porque o da russa se compromete mais a ter uma estrutura. Mesmo que ele ainda seja a estrutura de comédia romântica. Mas aqui eles... A culpa não é minha, ele quer entrar. No final de tudo, ele quer entrar na briga. E eu tenho que bater nele mesmo não querendo. É. Se ele fosse só um anime curto, talvez a gente nem iria ver ele na temporada. E tá tudo bem. E mesmo que eu ouvisse falar, ah, cara, pra uma experiência de 10 minutos, não tá tão ruim. Tá gostosinho de ver o... Sinceramente, até a dinâmica de grupo eu acho ok. Ainda mais por conta dos dubladores. Porque também tem o Junit Suab e o Koji Ussa, que são bons. Uhum. Só que, assim, no final das contas, não dá. É difícil. Sabe qual é o mais difícil? Hum. Como a ideia é ser uma experiência curta, ainda mais numa mídia mangá, você controla seu ritmo rápido. Então mesmo que você leia rápido, bastante capítulo, você não sente tanto porque você controla seu ritmo. Não no anime. Porque no anime você está 20 minutos fixo. Mesmo que você pause, ainda vai ter a mesma dinâmica. Exatamente. E aí você teria que roubar e colocar em X2. Exato. Aí não é certo. Pô, vi duas esquete aqui. Ah, pausei e continuo depois. Deixa eu anotar aqui. Ah, é muito trabalho, né, gente? Porra, muito trabalho. Não tinha condição, não, cara. No final do dia, é complicado, né? Inclusive, ele adaptou 12 capítulos no primeiro episódio. Só que os capítulos são curtos. São cinco páginas cada capítulo. Ele tem 130, 150. Eu não esqueci. O chat falou aqui uma hora. Mas é por volta disso. 130, 150. Parece que o mangá... 157. 157. E parece que o mangá está fechado, né? Então, meio que talvez o anime adaptar tudo. Mas tudo também é um monte de esquete solta. De pequenas doses homeopáticas de momento desses personagens. É sobre isso, cara. É sobre isso. Esse anime... Ele está fadado a essa estrutura. E... É pouco. Eu acho que não vale o tempo. Sinceramente. Vou ser bem real com vocês. Eu acho que não vale o tempo. Por mais que eu adore a Saori. Eu acho a dublagem dela maravilhosa. Mas... Não vai rolar, não, cara. Eu estou só. Eu vou pular fora desse barco. Eu estou querendo pular fora do barco dessa temporada. Mas está tudo bem, né? É a vida. Calma. Eu sei que a gente começou mal. Mas calma. Não tem coisa para sair. Calma, pai. Sim, vai. Eu espero que sim. Mas se vocês quiserem continuar acompanhando a nossa jornada. E tentar achar alguma coisa dessa temporada que vale a pena ser assistida. Continua aqui acompanhando nossos vídeos. Ou se você quiser acompanhar nossas lives lá na Twitch. Que fazemos de segunda a sábado a partir das duas da tarde. Onde estamos assistindo todos os animes. Também a gente vai pegar alguns animes dessa temporada para assistir. A gente também pega alguns animes antigos que vocês mandam para a gente. Enfim. A gente está lá todo dia. Quase todo dia. Fazendo um monte de horas de live. A de infinito. E talvez agora eu esteja online, né? Não sei que horas você está assistindo. Mas dá uma passada lá. Está mais do que convidado. É isso. Se você gostou, deixe seu joinha. Compartilhe com todo mundo. Se inscreva aqui para não perder os próximos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Um bom animes.